Antes de mais nada, eu queria até saber como é que você se sentiu em campo, foi a sua estreia e no momento que era importante para o Botafogo a vitória, já quase que tá, mas é importante conseguir essa vitória e um jogo que foi sofrido também, por causa da situação do Ipiranga. Então eu queria um panorama aí da sua atuação específica e do Botafogo nessa partida. Boa tarde, Arthur. Boa tarde. Então, eu acredito que eu fiz uma partida razoável. A minha autocrítica aqui podia ser um pouco melhor, mas apesar de ter sido em estreia também, isso vem tudo em conta. E sobre a vitória do Botafogo, foi um jogo difícil. Nossa equipe, o time do Ipiranga conseguiu envolver a gente um pouco no primeiro tempo e a gente sofreu um pouco com isso. Mas o importante é que a gente foi eficiente nas oportunidades que a gente teve e conseguimos concorrer em gol. Você é meia, na verdade, né? Você estava no lugar justo ali, fazendo uma função de volante mais defensiva. Te incomoda isso um pouco? O Léo, até na coletiva, o Condé disse que trabalhou com você durante a semana, que sentiu que você estava fazendo uma proteção bacana ali. Mas foi uma coisa que te incomodou ou não? Não, acho que é por causa da minha característica mesmo de primeiro volante, de marcação e não me incomoda não. Acho que foi tranquilo ali. Acho que no treinamento ele passou bastante a tranquilidade e me posicionou ali para que eu pudesse fazer um bom jogo. Brincadeira, ele está aí sério e tal, o pessoal te atrapalhando na sua primeira coletiva, né? É igual eu, sim. Tinha que chamar eu, sim, pra mim aqui. Bom, Léo. E agora, torcida. Ficou feliz pelo público que veio? Acho que você, a maioria da galera, acompanhou o momento de ascensão, né? O torcedor vindo, aumentando o número, você já chegou e já estreou como o maior público da Série C. O maior público do ano tirando os confrontos com os grandes, né? No Paulistão, Corinthians, São Paulo, Palmeiras. O que você sentiu ali? Ficou feliz? Teve uma energia legal, importante? Pois é, eu fiquei muito feliz depois quando, até escutei a senhora que fala o público. Eu fiquei bastante feliz e eles apoiaram bastante a gente. Foi um jogo assim que a gente não criou muito, sofreu muito e apesar disso eles estavam apoiando a gente bastante. Isso é importante num momento assim, né? Com certeza. A torcida é muito importante e ainda mais agora nessa fase que tá vindo aí de mata-mata. Até pra esse momento, pra... O próximo jogo é fora e se tudo der muito certo, a gente tá torcendo que sim, o jogo decisivo do Bola Fogo deve ser aqui no Estádio Santa Cruz. É importante que o torcedor venha em bom número, que faça essa festa, que dê esse apoio dependente da situação? Com certeza. O torcedor é primontial nessa reta final agora, é o décimo segundo jogador, que empurra a gente ali, né? Na hora que a gente rouba uma bola, que vê aquele grito, quando faz um gol que vê aquele grito, aquilo ali é uma força a mais pra que a gente possa conseguir o resultado. E você, qual que é a sua expectativa agora em relação ao próximo jogo, né? Você entrou no lugar do Júcia nessa partida, na próxima tem o Everton Santos, né? Suspensa pelo terceiro cartão. Obviamente, acho que hoje vocês devem conversar a respeito disso, estávamos de folga, mas você espera continuar aí na equipe nessa próxima partida contra o Tom Benci? Como é que tá o teu imaginário aí pra esse jogo? Então, vamos ver o que o professor Léo vai apetar, mas eu creio que nosso time tá bem ali na posição, como tem o Júcia, tem o Léo Salino, tem o Serginho, tem o Yuri, e aquele que entrar vai dar o melhor em volta do Botafogo para que possamos conseguir o resultado positivo. Bom, quando você fala disso, você já citou aí basicamente todos os volantes, né, pra essa posição. Significa que você tá pensando, então, em ser utilizado como meia aí nesse próximo jogo? Não, até porque eu não tenho muita característica de meia, assim. Eu acho que se, no caso, se ele for colocar um meia, tem o Salino, tem o Marquinhos, tem o próprio Jucinho que consegue fazer essa posição, mas isso aí é o que é o professor. Ele sabe, já deve ter em mente alguma coisa e durante a semana ele vai acertar o time pro jogo contra a Tom Benci.